Motoristas profissionais marcaram presença em plenário. O projeto que veio da Câmara dos Deputados permitia que a jornada de caminhoneiros e motoristas de ônibus pudesse se estender até 12 horas diárias. No Senado, esse texto não teve acordo. Parte dos senadores considerava a carga de trabalho excessiva. Com certeza o projeto que foi aprovado na Câmara, da forma que lá foi, aqui não será aprovado. Um acordo entre os líderes pouco antes da votação alterou o texto. Jornada de 8 horas diárias com 2 horas extras. Após 5 horas e meia ao volante, o motorista é obrigado a parar para fazer um descanso de até 4 horas. Ao fim da jornada, o motorista só pode voltar a dirigir depois de 11 horas ininterruptas. Mesmo com o novo texto, a discussão continuou. 30% dos motoristas estão tomando cocaína porque são forçados a trabalhar além do limite. Responsabilidade, Senado. Estamos lidando com vidas nas estradas. Não é esse trabalho de escravidão branca, como está se referindo aqui. Muito pelo contrário. Eu tenho respeito e eu tenho conhecimento que eu também sei perfeitamente o que o motorista representa dentro de uma empresa. Até os motoristas estavam divididos. Os autônomos queriam que a jornada pudesse ser estendida até 12 horas, como previa o texto da Câmara. Mas os motoristas com carteira assinada defendiam jornadas menores com descanso garantido. O autônomo tem a prestação do carro dele para pagar. Ele tem as obrigações dele. Então, quanto mais ele trabalha, ele facilita o pagamento dos compromissos dele. Ele arcava os compromissos dele. Então, eles trabalham mais. Mas já os eletistas não. Já são explorados. A matéria foi aprovada com apenas 4 votos contra e retorna para a Câmara dos Deputados. O relator lembra que as mudanças vão além da jornada de trabalho. Implantamos o teste toxicológico. Ou seja, para renovar a carteira, terá que haver teste de drogas para verificar a situação do caminhoneiro. Criamos o seguro para dar a condição do caminhoneiro e sua família terem assistência. Os pontos de parada serão cadastrados e supervisionados. Então, uma série de dispositivos que vai facilitar o trabalho do caminhoneiro nas estradas brasileiras. Obrigado. Obrigado.